A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos se o Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge, participará nesta sexta-feira, 10 de novembro, de um jantar na sede da IAPT, em Tapes. O evento, que faz parte do roteiro de visitas do ex-prefeito, busca discutir os problemas enfrentados pelos municípios do Rio Grande do Sul e buscar soluções para resolvê-los. O ex-prefeito também participará de uma coletiva de imprensa na Prefeitura de Tapes, programada para as 17h30. O jantar será realizado a partir das 19h, na sede da IAPT, e contará com a presença de diversas autoridades, inclusive do prefeito de Tapes, Silvio Rafael.